Saudação YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite Nesse vídeo gente, eu vou mostrar a vocês Para quem formatou um PC ou restaurou E teve de botar uma senha PIN No meu caso, eu restaurei meu PC Teve que restaurar E quando eu fui prosseguindo Para instalar o Windows novamente Pedi uma senha PIN Não tinha como pular essa opção Então botei uma senha PIN Toda vez que eu vou ligar o meu PC Ou você que botou Toda vez que você liga seu PC Vai ter assim Digite sua senha Para poder entrar no Windows Entrar no seu PC Então como eu botei meio que Obrigatório Agora eu vou mostrar como remover Pessoal, eu passei uma hora Tentando remover, não consegui Mas de repente eu consegui Beleza? Então o vídeo é Como remover senha PIN Do seu PC Do Windows Uma senha que você Toda vez que vai entrar no seu PC Tem que digitar Se você não gosta Tipo eu não gosto de senha Vamos lá Vamos desabilitar essa função Beleza gente? Então nós vamos aqui Configurações Menu iniciar Configurações Aqui você vem em contas Beleza gente? Entrou em contas Você vem aqui Opções de entrada É aqui que está Aquela senha Então Aqui Onde é que está o Windows Essa aqui PIN do Windows Hello É onde a gente Colocou essa senha Quando estava Formatando o PC O restaurando Beleza? Então o que acontece Vocês vão vir aqui No PC de vocês E não vão Ter o nome Remover aqui O nome remover Está apagado Aí você vai dizer Eu também fiz Mesma coisa Eu queria remover Cheguei aqui Nada Ah diga agora O que eu faço Para remover Essa senha De entrada Do Windows Do PC Beleza Só quer alterar Você vai alterar Troca a senha Põe outra senha Enfim Não dá Beleza Então nós vamos fazer assim Nós vamos vir aqui embaixo Exigir entrada do Windows Hello Para contas Microsoft Aí você desativa Gente Essa opção Porque com ela ativada Você não vai conseguir Desativar sua senha Desativou aqui A segunda etapa Aqui embaixo Exigir entrada Aqui está exigindo entrada Quando o computador Sair do modo Suspensão e tal Você põe nunca Gente Por que você Desmarcando esta E aqui você Colocando em nunca Você já vai ter acesso A entrar E Desativar Remover esta senha Está entendendo? Beleza Desmarca essa E aqui você põe nunca Vocês vão notar agora Que a gente vai conseguir Remover a senha Valeu? Então Fecha aqui Digita aqui Na sua barra de pesquisa Gente Net NETPLWIZ NETPLWIZ É assim Está aqui gente Presta atenção aqui no nome Para vocês digitar Se vocês quiserem Remover sua senha Certo Esse nome aqui Digita na barra de pesquisa E depois Dá dois cliques Neles aqui Beleza gente? Agora sim Vem aquela dúvida Se a gente Não tivesse Desmarcado lá Aquelas opções A primeira Desmarcar E a segunda Botar como nunca Se a gente Não fizer isso Quando entrar aqui Nesse comando Não vai ter Essa caixinha aqui Olha pessoal Os usuários Devem digitar O nome do usuário E uma senha Para usar este computador Se vocês não desabilitar Aquelas duas Quando vocês Entrar aqui Não vai ter Esta caixa Não vai ter mesmo Só vai ter O nome aqui Do seu e-mail E aqui embaixo Essas coisas Não vai ter Essa caixa aqui Para você Marcar ou desmarcar Por isso é importante Botar lá nunca E desativar aquela outra Beleza? Chegando aqui Você pode agora Desmarcar Aí você vai clicar Em aplicar aqui Ele vai pedir A senha Do seu e-mail Mas sendo Que você vai Remover Aquela senha PIN Que é de entrada Do seu PC Estão entendendo gente? Beleza Aqui eu boto a senha Confirmo a senha Novamente Quando você fizer isso Você clica aqui Em OK E depois OK novamente O que aconteceu gente? A partir de agora Agora você já pode Desligar seu PC E ligar Qualquer momento Que ele não vai pedir Senha de entrada Eu não vou desligar Por quê? Porque eu estou gravando No próprio PC Mas você Feito isso Você pode desligar Seu PC E ligar Que não vai mais Pedir senha Se der certo Se der certo Como eu estou falando Garantido Vocês deixam Um like E se inscrevam Que vai dar certo Já está resolvido Mas enfim Para ficar 100% Resolvido Você volta Menu Iniciar Configurações Contas Mesmo processo Na gente Opções de entrada Vocês vão ver Que já mudou Aqui Aqui Pin novamente Aí gente Não tinha A opção Remover Quando a gente Desmarcou Aquelas duas Aqui embaixo Nunca A outra Que a gente Desmarcou Aqui Aí já deu Opção Lá Da gente Desmarcar A caixinha Botar a senha E remover A senha De entrada Já foi removida Mas para confirmar Mesmo Você volta Aqui E vê Que agora Tem a opção De remover Aí você Clica em remover E aqui embaixo Remover Vai pedir A senha Do usuário Do seu e-mail Você Põe novamente Dá um ok Agora sim Gente Foi totalmente Removida A sua senha PIN Do Windows A partir de agora Quando você Entrar Desligar Seu PC Ah Vou dar a saída Aí volta Liga seu PC Não vai mais Pedir Esta senha Aqui Não vai aparecer Mais essa Esse logo Com o espaço De digitar A senha Você ligou Seu PC Já vai entrar Direto Para o seu PC Para o seu Windows Você nota Que agora Em vez de remover Nós temos a opção De adicionar Uma senha Mas se no meu caso No seu caso Você quer remover Foi removido Você não tem mais senha Você pode desligar Seu PC Reiniciar Que ele já vai entrar Normalmente No seu Windows Valeu gente Se entenderam Se gostaram Deixe aquele like Se inscreva no canal E até breve E até breve Obrigado.